Você foi escolhido pela unanimidade do PT para ser o candidato governador e a nossa militância durante a campanha percebeu você era o militante mais animado, o mais aquerrido, o mais determinado porque nunca machuou a cabeça, sabe? Então assim, independente de qualquer coisa, fica o nosso reconhecimento ao papel altivo, ao papel militante, ao papel que defendeu o nosso projeto aqui e que você exerceu durante essa campanha de voto Parabéns e um grande abraço a vocês Obrigado Vou passar a palavra que eu tenho a gravação para vocês Obrigado 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 Antes de mais nada, salva-me para o segundo PT Se eu perdi uma semana atrás, além disso, falamos todos os seus vídeos e eu dizia para o Fábio, tá lindo? Eu venho em dois pontos na última semana, nesse ano de 2012 eu tenho certeza que ele ia ter sido previsto para fazer a diferença e se nós tivéssemos discutir o debate, o partido é hoje, não é impossível Essa que é a pura verdade É muito verdade É muito verdade É muito verdade É muito verdade Por uma série de circunstâncias não houve espaço na agenda política para debater os problemas do Estado Nós sabemos os problemas que o Estado está enfrentando na área da Segurança Pública na área do abastecimento, na área do município médio, na área da saúde e alta convencional Enfim, não havia área de atuação do modelo que não tínhamos uma proposta concreta para que eles acabam E o que eu respeito ao nosso partido é que eles julgam os melhores especialistas do partido, da academia, da integralidade sobre construir o programa de governos à loucura do Estado em São Paulo Eu acho que se nós tivéssemos discutir o... É isso E nós tivéssemos discutir o PT, o PT, o PT, o PT, o PT, o PT, os três partidos da base de sustentação da arquitetura dos nossos companheiros do país fizemos o link, foram para a rua e mostraram que os números das pesquisas até ontem não refletiam a energia da equilíbrio para ser o nosso candidato para governar o Estado Eu acho que vai ter sido bem bonito a gente se apresentou e peça como se aproveitar desinclusivo independentemente da postura do governo que ele tem em relação às suas propostas acho que foi um aprendizado do PT e é um balanço que a gente tem que fazer positivo da... do que nós acumulamos de conhecimento para nos representarmos e um dia tirarmos São Paulo dessa situação acho que nós temos muito para fazer agora é hora de nos congratularmos com essa arrancada final do seu segundo turno que tenha dado um pouquinho mais de agenda política um pouco mais de espaço em público de uma instituição hoje agora é a hora de arregaçar a banda nem amanhã vamos deixar por dentro foram atrasados para a família eu disse que começar com de parede para trabalhar de trabalho porque o mundo está enfrentando uma crise econômica e nós sabemos que tem duas formas de enfrentar uma crise econômica. Isso é clássico ao longo da história do capitalismo. Tem duas formas de enfrentar uma crise econômica. A crise daí é independente das nossas fatais. Ela está aí instalada, ela está na Alemanha, ela está em Irapoma, nos Estados Unidos, ela está em toda parte. E tem duas formas de enfrentar. Uma é da maneira clássica, com taxa de juízo alto, superar o primeiro crescente e desemprego, fazendo cair sobre os olhos do trabalhador o peso do enfrentamento da crise. E a outra, nós sabemos, nós aprendemos a lidar. A outra é o segundo, independentemente do caminho da crise, é preservar o emprego e a vida do trabalhador. Essa segunda maneira, essa segunda maneira de enfrentar crise, essa segunda maneira de enfrentar crise, tem nome e sobre nome, é Dilma Rousseff. Ainda bem, é Dilma Rousseff. Ainda bem, é uma reunião. Você, você se empolgou, tem que dar o impacto importante que não perder. Já foi batizado, eu não fui batizado. Batizado é banhante, porque a água é fria, mas é um show que você sentia aqui. Eu acho que você se torna uma lideração muito importante, como a gente não sabe chamar de ser feio da Universidade da Saúde, das relações institucionais, a dizer que é uma referência muito importante e é por isso mesmo que você tem que lidar, a partir de agora, com cada um de nós aqui, militando, pelos próximos 15 dias, para a gente, para o Brasil e para o Brasil. Parabéns pelo presidente, parabéns pelo presidente. Viva o presidente. Viva o presidente.